Zé Leôncio recebe aviso de prisão em Pantanal após morte trágica de personagem importante na novela. Na novela Pantanal, há tempos, Tenório tem uma história mal resolvida com a Sucuri. O fazendeiro já teve uma luta direta com o animal, que é a outra forma do Velho do Rio. E seu desejo de vingança vai aumentar nos próximos capítulos da novela das nove da Globo. E quem vai estar no meio desse embate será a Onça Maria Amarroa, que acabará sendo ferida. Tenório, na intenção de se vingar de Zé Leôncio por causa da negativa de negociação, irá visitar Juma para fazer uma oferta pela Tapera e será atacado na saída pela Sucuri. Ao escapar dela, mais uma vez, o fazendeiro que será acompanhado pelo seu filho Renato irá beber mais do que o normal e vai pegar sua arma para ir atrás da cobra. Ao retornarem pelo caminho anterior, Renato vai sugerir ao pai que esqueça essa Sucuri, dizendo que o animal deve estar longe. Mas Tenório se recusa e ainda rebate o filho dizendo que agora é pessoal. A busca dos dois será paralisada pela aparição de uma onça pintada, que fará seu esturro cortar o ar. Pai e filho vão congelar, mas não será o suficiente para desistirem de sua procura pela mata. Tenório fala que não vai erradar o pé e ordena que a onça saia da frente, se referindo ao animal como maldita. E saca a arma para atirar, porém, no mesmo instante, a onça vai pular no seu peito. A arma sairá das mãos dele e Renato, em uma reação instintiva, vai atirar contra o animal. O garoto vai ficar chocado e vai gritar. O que foi que eu fiz? Meu Deus! O que foi que eu fiz? Você fez o que tinha que fazer, é, e salvou a vida do teu pai. Vai agradecer Tenório, igualmente assustado. Os dois, então, irão embora dali. Será o fim da onça marruá? Pouco depois, o velho do rio vai se aproximar e vai avisar a Maria Marruá que chegou a hora de a onça descansar e garante que vai cuidar de Juma. Na verdade, a onça na qual a mãe de Juma se encantou foi a onça baleada por Renato. Pelo rádio, o Rei do Gado será avisado por Ari que uma onça foi morta em suas terras. E José Leôncio vai passar o maior sufoco ao descobrir que está correndo o risco de ser preso nos próximos capítulos de Pantanal. Tchau, 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 tchau.